E o que fazer com as garrafas pet que sobram do refrigerante que você tomou, menininho? O menino hidráulico Oliveira Nakagashi teve uma ideia fantástica. Eles aproveitaram ali também aquela redinha que transporta laranja e vão fazer ali o primeiro homem foguete ecologicamente correto. Que beleza ali, ele sapocou uma boa em formato de rosca pra haver o resgate. Já foi tuxada ali a pressão na água. Olha a cara do tiozinho, mas tá num medo. E vai! 3, 2, 1, go, baby baby! Saiu trouxa ali, rodou piano, que nem um pirocópe pelo maluco. Pareceu um dipelique ali satânico, virando pirulito que voa-voa, pirulito que vai voar. Caiu como se fosse de paraquedas, todo troncho. E vai ser o resgate ali dele. Vão tacar a boia nele ali, ó. Só esqueceram de avisar pro tio que ele não sabia nadar. Ó as braçadinhas que ele dá, parece um horaço dando umas braçadas. E aí resgataram ali o hidráulico com a cara que ele ficou, tá cansado. Olha a cara de pão e queijo. Sustentabilidade. Canto gaúcho nacional. Lá tchê tchê tchê. Sustentabilidade. Eita, tá lá. E esse aí também, o nome dele é o Gato Barrichello. Não é mera coincidência. Veja você ali, que com toda a sua malevolência, ele não gasta energia. Ele está caçando ratos. De uma forma a poupar. Save Energy. Essa é a melhor premissa dele. Você pode enviar esse vídeo pra sua namorada. Um gatinho cuti-cuti, baby baby. Ele é muito astuto. Ele é o gato do futuro. É o gato ecologicamente correto. Esse gato tem tanta preguiça, que quando ele vai fazer uma caipirinha, ele joga os ingredientes na coqueteleira e fica esperando um terremoto. Só pra não ter que chacoalhar o negócio. laga, 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 laga. Sustentabilidade. 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 Uou, baby, como é que é? Sustentabilizastros? Não, é humor sustentável. E nesse mesmo pique, você quer ganhar um iPad 2? O mais fino, leve e rápido da sua categoria. Um tablet fantástico. É da Apple, meu menininho. Siga as dicas do Guru. Envie um e-mail para humor sustentável, arroba, astrosluminosos.com.br Respondendo a pergunta, o que é sustentabilidade? É muito fácil. Você também deve mandar para o Twitter, arroba, astrosluminosos, a mesma frase que você mandou no e-mail. Então, olha que mamata para ganhar esse iPad 2. Você vai enviar um e-mail respondendo o que é sustentabilidade com o login do seu Twitter no título do e-mail. E envie também para o Twitter a sua frase, arroba, astrosluminosos. É um iPad 2. Você vai ficar moscando. Manda logo a frase que ganhar em primeiro lugar vai levar um iPad 2 e a que ficar em segundo um iPod Touch. Nunca foi tão fácil colocar a mão em tanta tecnologia. É muito fácil. Envie quantas frases você quiser. As frases devem ser criativas e bem-humoradas. Adicione esse vídeo aos favoritos. Clique no link abaixo do vídeo para já ir seguindo astrosluminosos no Twitter. É para ganhar um iPad 2 ou um iPod Touch.